Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe. Neste vídeo eu quero falar sobre coaching. O mercado de coaching é um dos que mais crescem no Brasil. Mas a pergunta é, você já é um coach formado, você fez um curso de formação em coaching? A triste realidade é que o coaching ficou banalizado no Brasil. Mas qual a razão disso? Eu vou discorrer algumas ideias e fica comigo para ver se você concorda comigo. Eu acredito que o coaching ficou banalizado porque as pessoas estão focando muito no dinheiro. Ou seja, o coaching foi vendido como, olha, você faz um curso de formação e você vai poder ajudar as outras pessoas e ainda ganhar dinheiro. Então foi vendido como uma profissão rápida, que você se forma rapidamente e ganha dinheiro. Infelizmente, essa é a dura realidade. Muitas pessoas que não tiveram sucesso na sua carreira profissional, elas se colocam no mercado como coaches. Agora a pergunta é, quem ganhou dinheiro na corrida do ouro? Me fizeram essa pergunta há mais de 15 anos atrás, quando eu tinha uma agência digital e estava me lamentando lá com o cliente, ele fez essa pergunta. A hora que ele fez essa pergunta, a ficha caiu. Eu entendi que eu era um dos garimpeiros tentando ganhar dinheiro fazendo sites. E a pergunta é, tem muita gente, a pergunta não, a colocação. Tem muita gente vendendo cursos e mais cursos, então as pessoas não estão necessariamente, efetivamente, preocupadas com o aluno coach. Na verdade, elas estão ganhando dinheiro vendendo pais e picaretas. A essa é a resposta. Quem ganhou dinheiro na corrida do ouro foi quem vendeu pais e picaretas. Márcio, e por que você está gravando esse vídeo? Porque o meu papel, eu sempre acreditei que eu tenho um perfil de mentor, eu gosto de captar as ideias e passar de uma forma mais direta uma ideia. E o processo de coaching é diferente, é baseado em perguntas. Então não é o meu perfil esse processo de coaching, de ser um coach. E recentemente eu conheci a Dr. Coaching Academy. Dr. Coach Academy. Do Luiz Gustavo. E foi muito legal. Ele viu um vídeo como esse que eu estou gravando agora. E 15 minutos depois ele ligou falando, ah, acabei de ver seu vídeo. Eu tomei até um susto, né? Porque eu tinha acabado de publicar no YouTube. E uma coisa que o Luiz falou, achei bem legal, é que o mentor, ele aprende junto com o mentorado. Então eu falei, nossa, é isso aí mesmo. Eu gosto de entender o assunto do mentorado para depois eu conseguir interferir. Inclusive eu estou gravando esse vídeo para dizer o seguinte. Para vocês e também é uma vídeo aula de exemplo. Porque eu falei para o Luiz, porque a Dr. Coach Academy tem ferramentas de coaching digitais. Isso mesmo. Se você é um coach, ele tem várias ferramentas que você usa para os seus clientes coachees. Só que no lugar de você enviar um Word, um PDF e ele preencher, você envia digitalmente, ele preenche e você tem acesso àqueles relatórios. Então é uma ferramenta de trabalho. É como se fosse um escritório virtual para você que é coach. E além disso, tem toda a parte de controle de clientes, CRM. Então é muito interessante. Eu até falei para o Luiz. Luiz, precisa achar uma metáfora. Muito boa. E eu falei para ele, olha, as suas ferramentas me lembram o seguinte. É como se você fosse a Apple para a área de coaching. Ou seja, quando a Apple lançou, a Apple não, o iPhone. Quando a Apple lançou o iPhone, a pergunta é, você conhece alguém que comprou um iPhone e ficou arrependido? Eu acho muito difícil. Por quê? Porque aquilo traz tanta funcionalidade que depois de muitos anos as outras pessoas começaram a imitar o iPhone. Então as ferramentas do Dr. Coach são assim. O coach se sente seguro porque ele tem ferramenta de trabalho. Ele participa dos grupos para não trabalhar sozinho porque a solidão do trabalho empreendedor também é um dos desafios. Ele trabalha junto, ele tem uma mentoria para que ele possa usar as ferramentas de uma forma mais eficaz. Então pessoal, para finalizar esse vídeo, fica essa reflexão sobre o coaching. Já fiz aqui um pitch para a Dr. Coach. E ontem eu fiz esse Fireworks. Gente, eu trabalho com origami, eu sou um maker. Eu adoro fazer coisas. E olha só que bacana esse origami. Eu acho ele uma metáfora incrível. Por quê? Porque ele é composto de 12 quadrados que são relativamente simples, mas que juntos formam essa peça fenomenal. Então eu acredito que o trabalho do coach ou da Dr. Coach Academy, de certa forma é isso. Ele consegue ter várias ferramentas, disponibilizar para você usar. E ao mesmo tempo é como se fosse uma metáfora de que não importa qual é o perfil do coach, se ele é iniciante, se ele é experiente. Você consegue formar uma rede que no final tem um grande objetivo de fazer o que? De ajudar as pessoas a elevar o seu potencial. Então, esse é o grande diferencial. O porquê que o Luiz Gustavo faz isso e porquê que eu estou gravando esse vídeo, é porque a gente acredita que a gente precisa e deve juntar as pessoas, unir para que a gente possa elevar o potencial humano e com isso a gente melhora a nossa sociedade. Valeu pessoal, até mais!